Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal meu forte abraço a todos vocês que me acompanham e vocês que estão chegando agora pela primeira vez seja bem-vindo ao canal espero que vocês gostem eu hoje primeiro de 2020 vou trazer um vídeo onde eu estou rebocando uma parede em vitro espero que vocês gostem se gostarem não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o Sininho isso é muito importante para você receber os demais vídeos agora 2020 vamos trabalhar para trazer conteúdo ainda melhores para que vocês possa aprender a fazer o seu próprio trabalho um reboco na construção civil as minhas dicas que eu vou passar para vocês para vocês ter mais facilidade mesmo que vocês não queira fazer o trabalho o conhecimento é muito bom para no dia que vocês contratar uma empresa um profissional vocês têm noção do que vocês vão fazer tá bom então acompanha o vídeo um vídeo muito legal e não esquece ativa o Sininho para todos os vídeos cair diretamente pra vocês tá bom forte abraço vamos lá para o vídeo olha só como é fácil 5 5 5 5 eu começo por aqui ó vai voltar più 5 5 6 6 até agora ó comércio 5 5 5 6 temos passamos no vídeo ó enviou a pegamento onde você já deixa o seu grupo até falta e até agora esse aqui é rapidinho, esse aqui está fazendo aqui uma hora de serviço com o máximo ó, ela deixou bonitinho aqui ó, que maravilha vamos dando like ai gente, se inscreve no canal para ajudar o canal Zé Maria deve chegar um milhão ai é chegar um milhão ai rapidinho, se você me perguntar vai chegar lá obrigado ai, já se inscreveram? obrigado o like também viu, bota o like também ai por favor se inscrever, ah quer ligar comigo? pode ligar, melhor ainda, vai na empresa amanhã se quiser vai na frente, vai em esquerda aqui e vai com o vinho aqui ó, olha só valeu, vai na frente ó o vinho todo já é o vinho todo já é já é honesto ai ó ai você vai ver se quiser um pouco mais grosso você faz mais grosso ai ó, massinha boa também olha aqui ó aqui você já sabe, eu vou seguir o primeiro o máximo olha ó, maravilha agora ficou fácil mesmo como que a nossa avalia lima só não faz quem não quer mesmo ó maravilha, maravilha, maravilha vamos que vamos uma atração ai por Pernambuco atração por Ceará Mato Grosso, Maranhão olá Amazonas Manaus Piauí gente eita meus colega do Piauí Portugal gente também tem muita gente em Portugal uma atração pra vocês lá por Moçambique ó Felipe Jorge um abração pra você Felipe Jorge um abração ai ó olha o que tem que passar aqui Felipe você viu ai Felipe se você fizer uma paredezinha alinhada não precisa alisar muito a parede tem que estar alinhada gente por aqui na parede certo o Dijon bebendo não tem nada a ver ok o importante é dar no plumbo gente olha ó ai você vai aplicar uma massa aqui ó maravilha ai ó show de bola show de bola gente show de bola mesmo olá Nilas Gerais pessoal aqui de São Paulo olá pessoal do Sergipe Marcelo Fortaleza ai gente eita pessoal de Fortaleza é muito lugar gente o pessoal da França também eita maravilha olha pessoal olha como é fácil gente é uma parede fina olha lá minha gente o Mato Grosso já falei Mato Grosso Mato Grosso Bahia eita Bahia olha só gente maravilha hein Deus abençoe vocês esquerda do canal esquerda do canal esquerda do like vamos chegar a mim não eu conto com vocês uh 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 tamo que vamos se é maneiro que vai ir passando dicas vocês se servirem no canal maravilha olha só muitas dicas boas gente tem mais lugar ainda hein e ai Lu começou começando aqui mais lugar muita coisa oi Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul que a gente eita vai falando ai comer da mesa me ajuda ai comer da mesa manda um abraço para esse pessoal ai tá falando Marcelo já Marcelo no no ah o Acre o Acre gente o pessoal do Acre ai o pessoal ai do São Gonçalo Rio de Janeiro Rondônia Rondônia no Pará eita é muita gente que me segue da Azaleu uh vamo lá vamo fazer esse entrando da bomba ai pra quem chegar um milhão ai rapidamente dependendo de vocês ai deixando o seu like se inscrevendo e eu aqui vamo 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 Olha como é rápido, gente. Maravilha, agora aqui, ó. Como eu falei, coloquei um pouquinho de massa ali, ó. E vocês vão ficar no vitrô aqui, ó. Como é o meu papai, vinha ali, ó. Olha, ó. É só que no vitrô, colocou aqui em cima do botão. Olha, ó. Maravilha, essa massa aqui caiu depois. A gente viu, olha, ó. A massa aqui caiu, depois, agora eu vou aqui para o vitrô. Até lá, tá ali, ó. Lá falta um pouquinho, viu? Vou ter que encher mais. Olha, ó. Que maravilha, ó. Show de bola. A massa que caiu, é só juntar todo o carrinho novamente, ó. Coloquei aqui, aqui. Essa massa aqui, ó. Tudo para o carrinho aqui, ó. Encher lá um pouquinho, lá. Tem mais jeito. Olha lá, pessoal, que barulho, ó. Aqui em São Paulo. Pessoal maravilhoso. Pessoal que me assiste aí. Dá um pouco de sombra aqui, ó. Porque a lâmpada também, o quarto. Maravilha, né? Maravilha. Pois então, minha gente. Vamos lá, né? Olá, pessoal aqui do Parandá, gente. Uma atração do Parandá. Amapá, gente. Marapá, gente. Uma atração para vocês todos. Vamos, vamos que vamos. Ipa! Vamos que vamos que o negócio é bom, gente. Não esquece do like, hein. Não esquece do like porque o vídeo aqui é longo, gente. O vídeo aqui é bom. Maravilha. Fala só. Olha lá. Como já falei, né? Já. Está passando o pessoal aí, Gui. Espírito Santo. Espírito Santo, gente. Oi! Espírito Santo. Segírito, eu já falei, né? Beleza. O pessoal ali. Gui. O pessoal sabe da onde, Ades? Espera aí. Goiânia. O pessoal do Goiânia, minha irmã. Olha aí, Goiânia. Sempre eu passo para o Goiânia. Goiânia é terra maravilhosa, gente. Uma atração também sabe da onde? Deixa eu ver aqui. Uma atração, cara. Ah, rapaz, esqueci. Calma ali do... Ali da... Do estado ali perto do Pará, gente. Esqueci. Um lugar bem quente aí que tem lá. O que é? Vamos lá. Fugindo a memória. Vamos que vamos. Rapaz, esqueci do nome. Vai matar? Não, não é. É o lugar mais quente do Brasil. Esqueci do nome. Uma atração para vocês. Vocês sabem o que é. Não. Uma atração para a Automira. Só que não é a Automira, não. É outro lugarzinho do Pará, gente. Acho que é depois de... É ali depois de Goiânia, gente. É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Eu falo. Gente, não lembrei do lugar, gente. Sei que é o lugar. É do Pará. Certo? O lugar mais quente do todo Pará. Só que eu esqueci. Está aqui para o vídeo. Quem sabe o nome? Vamos aqui, vamos lá. Estou aqui arrastado pronto, arrastado. Ok? Só aquele pouquinho ali. Aqui é fácil. Aqui, ó. Olha como é simples. Gente, esse vídeo vai ficar muito bom. E vai ficar melhor porque eu vou ganhar um dos... Vou ganhar uns 10 mil inscritos nesse vídeo aqui, ó. Olha só. Então aqui já está pronto. Então aqui é só para desempenar, gente. Olha só, gente. Então agora é fácil, ó. Tudo dá para o Marinho. Você vê aqui, ó. Vou rolar na vontade mesmo, ó. Maravilha! Rapaz, eu não consegui. Nem eu, nem o Maravilha, consegui. Aí, vê qual é o estado de Pará, gente. Quem é mais quente, me manda um abraço. Que coisa, hein? Maravilha mesmo! Olha só. Show de bola, ó. Aqui é o outro tipo de nada. Uma com aqueles buraquinhos para carregar a massa e uma lisa para dar o retoque final, gente. Olha, ó. Aqui é só comprar a quinta e jogar aqui em cima, aí, ó. Maravilha! A ação, gente. Show de bola. Agora só não faz quem não quer. Porque agora tem o canal do Zé. O canal do Zé é demais. Quem quer, vai lá e faz. Vamos que vamos. Tampando aqui nos buraquinhos, ó. Para ficar mais fácil de desempenar. E vamos que vamos. Ó, lá no cantinho, passou a colher. Naquelas... Tem um buraquinho que eu vou fazer coisas verdadeiras para não afundar. E vamos que vamos. Olha só. Maravilha, gente. Gente, gente. E eu ainda não lembrei o nome ainda da cidade. Que coisa, hein? Rapazinho, me mostrei agora nessa cidade. Olha só. Maravilha, maravilha, maravilha. Ó, só. Fechou o buraquinho. E é coisa rápida aqui, hein? A parede é alinhadinha, gente. Não tem segredo. O segredo é procurar na parede e ficar a linha e jogar bloco alinhado. Não vai se preocupar aqui se o bloco está bebendo ou não. Isso ali é bobagem. É isso aqui, ó. Então tem mais ou menos uns buraquinhos, ó. Sempre tem um buraquinho que não vai tampando. Maravilha. Vamos embora. Está sendo conseguido. É a parede para a meia hora de serviço com a hora do vasco. Ó. Está um pouco escuro, gente. A linha ali é mais... É tudo fechado aqui, ó. Mais. Ó. Agora aqui. Vamos lá, bacia a colher. Isso aqui eu fiz ontem, hein? E pega assim a brocha agora. Olha isso aqui, limpa, ó. Limpa para não dar trabalho para o pintor. Ó. Deixa o like aí. O vídeo está atrás da banda. É isso aqui, gente. Não precisa nem passar a bucha. Mas quando tiver coisa enxuta, se você quiser passar, é bom. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, bucha. Vou passar aqui, ó. Para limpar o ventre aqui, ó. Para não ficar aquele negócio sujo demais, ó. Então, vamos passar aqui, ó. Aí, depois, se você quiser passar aqui também, ó. Se quiser passar a bucha aqui também, ó. Fica legal também, ó. Não pode ir forçando ela para não... Para não afundar, gente. Tem que ter cuidado, porque a bucha também afunda. Ó. Aí, aqui, passa a bucha aqui também, ó. Para limpar. Tá? Agora, aqui, é só sentindo, ó. Agora, gente, é só. Só que é assim. Eu preciso like, hein. Preciso like aí, ó. Para ajudar o canal. Pois é, minha gente. Então, eu terminei aqui a parede. E eu não lembrei ainda. Olha, ó. Maravilha. Ó. Aqui, gente. Olha só. Não lembrei assim nada ainda, gente. Daqui a pouco eu lembro, hein. Gente, é maravilhão. Olha só. Quase dá a dessa parede. Com buraquinha aqui, é só fechar aqui, ó. Buraquinha aqui, é só fechar assim. Ó. Ela tá bem lisinha. Depois, passa a espuma. Fica maravilhante. Ah, lembrei. Palmas. Tocantins. Um abração para vocês, gente. Olha só, gente. Maravilha aí, ó. Olha só a qualidade dessa parede. Maravilha. Alô, Fica de Santana, Bahia. Maravilha. E faz palco para vocês, Fica de Santana. Agradeço a vocês que se inscreveram nesse vídeo. Ativar o sininho. Deixar o seu like. Isso é muito importante para o canal. O canal tá chegando aí a 400 mil. Obrigado a todos. Vamos aí a casa dos mil. Do milhão. Vamos lá. Vamos que vamos. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.